Durante a feira de brinquedos de 2023 em Nova York foi revelado um painel interessante onde se revelaram uma linha de brinquedos baseados em uma série animada sequência de acampamento jurássico que pretende ser lançada na Netflix em 2024. Fala aí amigos jurássicos, hoje nós vamos comentar sobre alguns rumores, notícias e vazamentos sobre essa possível série sequência de acampamento jurássico que se passaria após a sua quinta temporada. Eu estou aqui para comentar mais ou menos o que foi nos revelado com base em algumas informações de quem viu esses brinquedos durante a feira de brinquedos de 2023 em Nova York. Bom, quem estava lá nos revelou algumas informações dizendo que na maioria das caixas de brinquedos a gente viu uma imagem do protagonista dessa série que seria o Darius, sendo ele uma versão mais velha do personagem que a gente viu em acampamento jurássico. Ele também nos revelou que durante essa feira eles revelaram no mínimo ali os seis brinquedos e cada um desses brinquedos era baseado em um elemento, em um dinossauro que a gente veria nesta nova série chamada Chaos Theory ou A Teoria do Caos. Um dos brinquedos que foram mostrados era o do Sukumimo revelando que talvez a gente pode ter realmente esse dinossauro aí nesta nova série. O Sukumimo é um parente aí do Baryonyx e do Spinosauro, né, ele várias vezes eles quase colocaram ele durante a franquia na questão de filmes e séries, mas principalmente agora mais recente em Jurassic World Dominion, né, onde tentaram colocar ele no lugar do Alossauro lá que come geral em Malta, né, junto com o Carnotauro. Porém ele foi retirado, né, a ideia do Sukumimo e no lugar de se colocar o Alossauro. É um dinossauro interessante que eu espero realmente ver nessa série. Outro dinossauro que foi mostrado na linha de brinquedos é o Paquirinossauro, um dos meus ceratopsídeos favoritos, né, é muito legal ver o Paquirinossauro e, bom, assim, eles não mostraram nada dos brinquedos, então a gente não sabe nada do visual deste Sukumimo e nem deste Paquirinossauro, né, mas é interessante ver esses dois na franquia. Também foi nos mostrado, possivelmente, alguns boatos de que o Atroceraptor também foi visto nessa linha de brinquedos. O Atroceraptor, né, que a gente viu a última vez em Jurassic World Dominion, né, e é interessante ver o Atroceraptor aqui de volta, já que eles aproveitaram muito mal esse dinossauro lá em Jurassic World Dominion, a gente nem tem informações de sua origem, ele não tem nada, né, Aquele filme, na verdade, é uma bela maçaroca de coisas, mas seria interessante se eles explorassem um pouco mais a origem dos Atroceraptors, né, Bom, a gente não sabe direito quando essa série vai se passar, né, ela vai se passar após Acampamento Jurástico, Mas a gente não sabe se vai se passar após Dominion ou antes de Dominion, né, então depende, porque a última vez que a gente viu os Atroceraptors, eles estavam lá em Malta, né, então a gente não sabe se vai contar o que aconteceu depois com eles ou da onde eles vieram, a gente sabe que foi a Biosync que fez eles, né, mas sei lá, né, pois é, Jurassic World Dominion é um filme complexo e complicado demais pra comentar aqui, porque realmente a quantidade de coisas idiotas que tem lá é incrível. Mas então é, a gente vai provavelmente ter a aparição aí de um Atroceraptor, né, o que pode ser interessante. Outra informação é que a gente teria um novo anquilossaurídeo, né, que seria uma espécie de anquilossauro oposto à Bolota, né, não temos o jeito que isso quer dizer, né, mas talvez seja um macho ou algo assim, tipo, pode ser interessante. Essas imagens aí são meramente ilustrativas, tá, Grêmio, né, no brinquedo não. Porém, todos os brinquedos, a gente tinha imagem, junto do Darius, a gente tinha imagem de um Alossauro, né, e, bom, o Alossauro é o que tá sendo vazado aí por algumas informações e tudo mais, ele será o grande antagonista dessa nova série, né, ele seria o Dino vilão aí recorrente durante essa série, né. E, cara, a ideia do Alossauro ser um vilão é bem interessante, na minha opinião. Eu gosto muito do Alossauro, um dinossauro muito legal, e, bom, ter ele como vilão seria interessante, né, também pra dar uma variada, né, não ser só o Tiranossauro e o Velociraptor. Ultimamente eu não posso muito me queixar nisso, né, porque a franquia realmente tá explorando bastante outros tipos de Terópolis para serem os principais vilões, né. E no curta Battle and Big Rock a gente viu como o Alossauro pode ser intimidador, né, Eu amo aquele curta, é uma das melhores coisas com o título Jurassic World já feito, né. E, cara, se eles conseguirem replicar o que eles fizeram naquele curta com o Alossauro, cara, pode ser muito legal, né. E a gente não sabe se vai ser o mesmo o Alossauro também, né, então... Na verdade nem sabe nada sobre esse Alossauro, né. Mas pelo jeito ele vai ser tipo como se fosse o Toro, né, o Toro ele era o Carnotauro, o vilão lá Na primeira temporada, e apareceu um pouco na segunda, depois apoiou um pouco na quarta, na quinta. Mas é interessante ver assim o... o Alossauro ganhando esse destaque. Não foi dito também se a gente verá mais personagens de ocupamento jurássico, né, os outros protagonistas da série, Apenas a informação de que o Darius retornaria. Mas é provável que a gente teria assim uma pauta de alguns dos outros protagonistas da série, né, pessoal. E, cara, não sabemos nada sobre a história, né, cara. Mas se eu fosse chutar, eu acho que se passaria talvez... Naquele tempo de adaptação da humanidade ali, em que a humanidade tenta se adaptar com os dinossauros em domínio, Seria uma boa oportunidade dessa série explorar algo que ficou faltando muito em Jurassic World do Domínio, Que é essa ideia muito interessante dos dinossauros estarem soltos aí pela humanidade, né, e tipo... Soltos por aí, e a gente tendo essa convivência entre essas duas espécies, né, cara. Eu gostei também da ideia do Alossauro ser o possível antagonista e tudo mais. E, cara, eu acho que, assim, eles têm a oportunidade de fazer o que Domínio não fez, né, cara. Eles têm a oportunidade de ser uma... assim, essa série de oportunidade de aproveitar essa questão dos dinossauros soltos pelo mundo, né. Sobre o título, A Teoria do Caos... Ah, uma correção que muita gente tá fazendo essa besteira. A série se chama Teoria do Caos, não Caos Effect. Tá bom? Então não confunda. Essa série não é Jurassic World Caos Effect. Não é sobre aqueles brinquedos híbridos loucos lá. É a Teoria do Caos. A Teoria do Caos é aquela teoria que o Ian Malcolm citou lá no primeiro filme, também nos outros filmes, que é aquela teoria de que nada está previsto, simplesmente tudo é muito imprevisível, né. Então talvez esse título seja uma referência realmente a essa questão do poder genético agora, que tá solto, né, todas as empresas podem criar seus próprios dinossauros, todo mundo pode criar seus dinossauros, os dinossauros estão soltos por aí, então as possibilidades são infinitas. Sobre esse painel aí dessa feira de brinquedos, recentemente também foi nos revelado uma imagem oficial de Godzilla X-Kong, o Novo Império lá, né. E lá na imagem a gente vê, né, o Godzilla e o Kong, né, e, bom, eles não revelaram os brinquedos, mas revelaram esse pôster aí, que até que é da hora, né, apesar de que são imagens não muito reveladoras, né. E a gente vê que o visual de Kong e nem de Godzilla mudaram muito, né, eles não mudaram nada, quase. Mas é só uma imagem, então pode ser que nem seja realmente a imagem deles no filme, né. Bom, é isso mais ou menos, pessoal. Eu sinceramente não tô tão empolgado, porque, cara, eu vou ser sincero com vocês, eu dei uma desanimada com Jurassic, depois dos últimos filmes, das últimas temporadas do Jurassic. Mas e vocês, amigos, o que vocês acham? Acham que vale a pena? Acham que vai surpreender? Vai se decepcionar? Comentem aí nos comentários. Mas eu, sinceramente, não tô tão empolgado. Assiste o vídeo até aqui e deixe a hashtag Jurassic World Chaos Theory, ou a teoria do caos, sei lá. Bom, cara, sei lá, ultimamente eu tô meio cagando com a Jurassic World, Jurassic Park. Eu gosto dessa franquia, eu tenho um carinho especial no meu coração, porque eu amo dinossauros e sou fã de Jurassic Park desde criança, mas, cara, sei lá. Ah, sei lá, cara, eu acho que... Eles tão querendo extrair a última gota dessa franquia, sabe? E sei lá, cara. Mas tá aí, eu trouxe esse vídeo apenas porque, né, vou mostrar aí um pouco de consideração e talvez um pouco de otimismo pelo futuro da franquia, né? Mas eu, sinceramente, não tô empolgado. Mas se você estiver, tudo bem. É, faz parte. É isso, pessoal. Fica a força de você sempre. Até o próximo vídeo.